Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato Trazendo mais um vídeo pra vocês, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo mais pra vocês mais uma corridinha muito foda GTA Triathlon Race Estou aqui mais uma vez na cal com os caras muito foda Estou aqui com o Guto, fala aí Guto Fala aí galera, beleza? De volta Também, caralho, eu coloquei ponta a ponta GTA, isso aqui não vai dar certo não, véi Dá pô, vamo mais, se não der, repete Vamo embora, vamo embora, qualquer coisa a gente tenta gravar de novo Também temos aqui na cal, o papoca menino E aí galera, beleza? Temos aqui também o Brandon E aí? Felipe Killer, meu parceiro Morreu E o Vinícius Silva, mano, que salvou minha vida, véi, salvou minha vida, moleque, te amo, cara Te amo, gato O cara salvou minha vida, galera, tava com o notebook aqui, não consegui, eita desgraça, baixar o drive Isso aí é sorte, pô, é destino É uma porcaria, é uma porcaria de um positivo relativamente novo e eu não conseguia baixar, véi Mas tá bom, o destino quis assim, agora... Porcaria, né? Mas pelo menos pra acessar as páginas aí Não, não é ruim não, véi Eita pô, o cara veio na pé Agora vai baixar um Sony Vegas pra gente... E a pé nem rola, tio? Tem um maluco ali na pé, véi Nossa, eu tô descendo aqui o Morro da Vossa Avelina no 12 Tô me jogando tudo aqui Tô em quinto aqui no bagulho Pô, essa bicicleta não corre, não, mano? Mentira, é que eu que tava em quinto, bicho Eu tô em quinto? Não, agora eu tô em quarto, é sério, eu tava em quinto Caralho, bagulho louco Muito louco Parece que pra mim que esse tá um rio do Play 2 lá, aquele jogo É, parece que dá um rio mesmo Caralho, muito louco essa corrida, né? Ele colocou umas partes do monte que dá pra descer, né? É, véi, a corrida foi feita perfeitamente Lembrando, galera Se caso vocês quiserem jogar essa corrida, o link dela vai estar aí na descrição, se caso eu não esquecer Pô, sabe o que é da hora? Meu boneco, ele tem... Ele não tem fôlego, né? Que ele é relativamente novo O senhor é apático Eu consegui subir Olha o roubando, eu tô pulando A minha mãe gritando que nem uma louca ali Não adianta pular aqui não, o outro fica pior, mano O que que acontece? Relativamente, o meu boneco, ele foi upado naquele... É estúpido, ele não tem fôlego, tá ligado? E aí ele para de pedalar que nem agora Caralho, véi, tô colocando bomba no bagulho aí, mano Nessa habilidade dele, não? Não tem habilidade nenhuma, ó lá E aí ele fica toda hora vermelhinho, quando o vermelho pisca, ele para de... Para de pedalar É, eu vou ter que fazer aquele glitch de ficar pulando lá, véi Nossa, vai ficar muito lento se desce para baixo Caralho, os caras ficam matando, véi Tem um maluco aí que tá matando Alguém aí já desceu aqui embaixo? Tô, eu tô em quarto, véi Descer lá em cima é meio difícil Ele tá atrás de mim, então É, mas eu não consigo, véi Eu tô fazendo aquele glitch lá de... Ficar pulando Ficar pulando e colocando para cima lá para ver se vai Eu tô fazendo isso também, tá mó lenta a bicicleta E eu passando de BMX aqui no doze do lado da... É, é que todo mundo pegou a BMX pensando que ia ser melhor Muito louca essa corrida, hein, véi Mas BMX para mim foi melhor aqui Eu nunca nem tinha feito ela Porque foi o conhecimento É, mas tem nada para você pular para que ela é boa É verdade Vai, mano, meu cara tá morrendo, desgraçado Filho de uma puta, véi Eu não vou ganhar essa corrida nunca desse jeito, mano Nossa, muito louca, véi Depois vai ter um monte de container sobre a água Ah, louco, cara Eu tô em sexta aqui, já, mano Puta que pariu Tem sétimo, véi Vou passar o data agora, quer ver, ó Não vai me dizer que eu tenho que ir para o outro lado ali Não vai dar não, hein, véi Vai, lógico que vai Nossa, puta que pariu, véi É o que, tem que atravessar o mar inteirinho assim? Como assim, véi Não vai nunca, nunca, nunca Voltei O que é que não vai? Por que que tá... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Ah, falou o data, se fode aí Eu lembrei que tava ponta E morri, véi Ó, o data que o GTA é foda, mano Eu pulei na água e morri Ó, atirando aí, ó Não é ou não, não é ou não Pode olhar depois lá no vídeo lá Se liga aí Eu morri Ó, acho que eu vou é pro lado Ah, tem que ir nadar, cara É, tem que nadar, véi Não mata, hein, velho Não mata Senão fica ruim, cara Vamos, pamonha O cara não quer nadar, velho É triatlon, por isso que você tem que nadar, ó É parkour esse trem aqui, mano Não é parkour, não É triatlon mesmo Caralho, véi Meu boneco é mó lixo Minha resistência é zero ali, véi Eu não consigo... Nossa, parece que não nadar Ninguém que tá em terceiro aí Não mata, não, mano Não mata, não Não, ninguém tá matando, não Os caras que tão aqui Eu tô em sétimo Tô vendo aí Ô, esse tataninho Ele tava matando Falou aí, Bruno Não tá aparecendo aquela... Não apareceu uma natação ali agora? Todo mundo nadando um do lado do outro? Resistência Se ela tem a resistência Em vez de aumentar o bagulho não vai, mano Pega a bike, Guto Vai correndo aí Vai demorar pra porra Eu sei, ó Porque eu tava em cima das pedreiras ali Olha o data aqui Andando Eu vou na canela até ali É doido, né? A Rockstar, a Rockstar, ela tinha que criar um remoto pra... Olha o Rennero player que tá botando aqui Vai, 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 vai Os caras correndo na pé Os caras mó doente, velho Pode pegar a bike Os bichos tão andando de a pé Caracas Mano, eu tô em cesto aqui Eu tô fazendo o brinchezinho da bike aqui, mano Essa é que tá com a BMX roxa Olha eu ultrapassando aqui, Vinícius Eita, esse Guto também é um ladrão do caralho Pulando aqui Nem um macaco Eu quero te passar, velho Ah, mas não tá em jeito nenhum Essa bike é uma bosta Tem um cara metendo bala ali, velho Ih, mano, não tá em não Arfa da puta A porra, cai em cima do Z É o Rennero player Não, é o Marta Ninja lá, ó Vamos roubar essa moto aqui, ó Mano, o cara é muito retardado, velho O cara tá matando todo mundo Ô, Martinha, para aí, para aí, para aí, para aí Ah, moleque Para, para, para Peguei uma moto aqui, velho Ah, vocês ficam trapaceando, velho Vai fora, vai fora Então eu não deixei Me dá carona aí, ô, Brando Não dá para dar carona Não dá, só Não dá, vocês são inimigos Vou pegar... Ah, tá vindo outra ali Tá vindo outra ali Não sei, peguei uma moto aqui no truque Falou, Brando Vambora, Vinícius Vambora Tem um carená na frente, ó Tropeleiro Ó, o cara aqui É eu Espera, pô Vamos lá, galera Os pilandras estão ali Falou, Vinícius Os caras estão ali O que você bateu aqui, caralho Mas é calandro, velho Caralho, a polícia Ó, o polícia entrou na frente aqui, velho Mas pegou a Sanchez aqui Nossa, olha os NPC correndo, velho Os caras estão pegando o bike Uma safada, velho Já pegou Tá aí o Brando e o Vinícius Com a Sanchez aqui Acabou de passar um cara com um carro aqui, ó O cara roubou o carro O cara roubou a viatura da polícia, velho O cara roubou a viatura da polícia, velho O cara tá roubando viatura Que corrida é a época, velho Tá vindo de tudo Nossa, a coita é muito é louca, hein Coita é louca, velho Esse GT é chato, velho Com certeza vai dar a pena adicionar Uma coita show É grande pra valiar Nossa, achei a minha cara no negócio aqui Nossa, você arrumou a cara ali na referência ali Se fosse você, eu pegava uma moto aí, pô O caminho é grande pra andar de bike, hein Ah, mas não tô vendo nada aqui no caminho, não Foda que eu vou tomar um MC Pega um carro aí, qualquer coisa Mas não tá, velho Tá aparecendo nada aqui Eu fui de moto, que moto você tá ligado que é melhor, né? Coita é grande, mano Coita é grande, mano Coita é grande a porra É, mas não tinha como não colocar não Porque lembra que tem que ser criado É automático Seguinte, já pensou se tivesse como colocar a volta? Dá até colocar mais volta Ia ficar muito grande isso aqui Ela é grande Vai, diabo Eu ia roubar um carro ali Mas o maluco saiu fora da porra do carro Coita porra, pega Vai, vai, vai Nossa, subindo escada com moto, não Caralho, quase perdi a moto, velho Vai, velho, vai, velho Tá porra, os caras de carro, velho Os caras tão do carro Os meus contêineros aqui, velho O bagulho tá louco, o bagulho tá louco A viatura da polícia, velho Vamos, vamos, vamos A graça não é trapacear, né, velho Mas os caras não entendem o jogo, velho Ficou puto com esse bagulho O BR é foda, eles querem... O Brando que começou, hein Não, não é isso não Não é só isso não Foi eu não, foi o Vinicius que falou Tem como pegar a moto, opa Esse cara que terminou em primeiro Pra quem não tá vendo Porque tá vendo só a tela do dato, né Tá tudo de moto aqui, né Tá de moto também Esse cara que terminou em primeiro Você acha que não tá de moto? Eu vou de bike Nossa, vai demorar muito, velho Oi Que corrida grande Vou de bike, vou de bike aqui De boa Melhor Tritle, hostia Ah, Rockstar, ela tinha que criar Isso, velho, muito louco o bagulho Agora é a hora que eu vou tentar roubar um carro aqui Vamos ver Terminei Roubar um carro aqui Ai, caralho, perdi minha moto Porque tem que ficar assaltando ali em container, velho Ah, vamos ver, vamos ver Vou tentar chegar até longe ali Pega um carro aí Pra não tomar NC, galera Isso aqui que eu tô fazendo é pra tentar não tomar NC Olha o maluco Nossa Cheguei em terceiro Nossa Ô, caralho, meu O Vinicius chamou a cara num lugar que o Brando chamou também ali na referência Não, eu bati a moto Ela caiu na água, essa porra Porra, tem uma bike quebrada aqui, velho Vou ver a tela do Dato aqui Olha lá, tem o maluco ali Nossa, o Dato vai demorar demais, se eu for Eu não vou levar a NC agora porque chegou só nós três Nossa, velho Fudeu, hein, velho Eu não tenho como pegar aquele jackpot lá em cima, não Tem sim Vou ir nadando aqui, se eu for Eu fui com a moto aí, vambora A Rockstar tinha que criar um... Eu cheguei em segundo Aquele bichinho lá que chegou em primeiro e pegou moto também É, tinha que ser moto ali Porque eu peguei até um carro, andei mó pouquinho, tá ligado? Andei mó pouquinho É, eu falei, tem que tirar a moto Vai, sobe, Fleta Ai, esquece Que biscoce Sobe, que o bagulho aqui é triatlon Aqui é triatleta Que isso, tá usando uma bota, velho Você agora tem que voltar? Se o Dato não corre, velho Meu boneco nem corre... Ai, não Não, não fez isso Eu pensei tudo de moto, Dato Olha lá, as motos no fundo ali As motos, ó, cara No fundo a água Mano, só faltava esse checkpoint, tá totalmente no ar Eu não consegui pegar ele aí, vai ficar muito puta 3 mil de RP e 11 mil de dinheiro que eu ganhei Eita, porra Pra mim não mostrou aqui ainda não, tá É só apertar o X, é só apertar o X Ah, tá Tem um cara travado ali, acho que ele deve estar enviando bala na polícia 16 mil e 5 mil de RP, mano Nossa, 16 mil, Dato Mano, é uma corrida muito foda, galera Vale muito a pena Ah, mano, eu não me mato Galera, se liga, dá muito dinheiro essa corrida Vale muito a pena aí você adicionar, além de tudo, velho Pega essa bike aí, Dato Pega essa bike aí, ó Essa bike tá quebrada, velho Ah, se liga, 5 mil de RP e 16 mil de dinheiro Quem chegou em pegar Pega a bike, Dato Olha lá, o cara me matou, fila da puta Lipinha aí, ó Agora é hora de pegar a bike da Rolete Vamos embora Ah lá, tomei a NC Então é isso, galera Se você gostou dessa corrida, não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo e não era inscrito do canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva Não esqueça de entrar, se ainda tiver vaga Na Yaguchi Crew Aliás, na BRKS Dato que você vai jogar Aqui com a gente, certo, mano? No Xbox 360 E também o link da Crew vai tá aí na descrição Link da corrida, avalie aí com like Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo e não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos Então desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui! Beijo!